Boa tarde, Hélio. Boa tarde, pessoal do canal Rolishot. O que está falando é o Fábio Barbier, sou diretor estadual de Rally Cross Country. As expectativas para o final de semana são as melhores. A Javissa aqui deu uma chuvona muito bacana no estado inteiro e acredito que a gente não terá problemas com poeira. A pista é uma pista muito extensa, uma pista muito larga, dá para fazer bastante traçado. E é uma pista muito pesada, também teremos trechos bem técnicos e mais a pista de Velocross, acumulada com a parte da trilha. Estaremos dispondo para todos os participantes dos pilotos vários prêmios, brindes como capacetes, óculos de lançamento mundial da Fox, luvas Fox. Tudo isso é do nosso apoiador da loja Aline Calçados, o amigo Silvio Tavares. E entre outros prêmios, teremos várias premiações também. A expectativa é que venham pelo menos de 70 a 90 pilotos. Acredito que dentro da região está todo mundo muito empolgado para a prova. E as expectativas são as melhores. Já está tudo certo. Aí teremos estrutura de tendas. A empresa de Campo Grande já deixou toda a estrutura lá na terça-feira. Inclusive vai montar amanhã essa estrutura, certo? E a expectativa é a melhor possível para essa segunda etapa aí. O CrossCout tomou uma dimensão muito grande do ano passado para cá, quando a gente pegou a administração. E não é pela minha pessoa, eu acredito que seja mais pelo pessoal mesmo que começou a acreditar no esporte. E as pessoas que têm apoiado o esporte de maneira correta, certo? Então é isso aí. Convido a todos. O local é a Chácara do Titico, município de Anastácio. Domingo, a partir das 8 horas, o bicho vai pegar por lá. Beleza? Um forte abraço a todos. Espero vocês. A organização fica por conta da 4B, desenvolvimento de corridas. Supervisão da Federação de Motociclismo. E a cronometragem é do Enduro Motoclube. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Espero todos os amantes aí do esporte off-road para prestigiar a segunda etapa do Campeonato de CrossCoutry. Para finalizar, quero dizer com imensa gratidão, agradecer o apoio do Governo Municipal de Anastácio, da Secretaria de Esporte e do Vereador Rafael Buquerque, por estar dando todo o apoio para nós e o suporte logístico e técnico e operacional para a gente poder realizar essa prova. Que é uma prova que será, realmente entrará para a história, não só do município, mas para a história do motociclismo somatogrossense. Devido a sua estrutura e a dedicação da organização também. Beleza? Forte abraço, pessoal, para todo mundo. Aguardo vocês, domingo, dia 20 de maio. Teremos a participação dos pilotos mais extremos do estado. Porque CrossCoutry é aquela velha história, né? Poeira. Ou você faz, ou você come. Abraço, cruzada. Abraço, cruzada.